Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer para vocês, gente, a produção completa aí de seis tapetes, isso mesmo, gente, são seis tapetes, olha, eu tô aqui com seis bases já iniciadas e hoje eu vou fazer assim, gente, um vídeo um pouco diferente, porque eu quero mostrar para vocês aí todo o processo da produção, tá? Eu acho que fica assim mais interessante, né? Vou mostrar aqui os materiais que eu tô utilizando também e a cada processo que eu fizer aqui, a cada cor que eu colocar aqui nessas bases, né? Porque eu tô fazendo por produção, ou seja, as seis peças de uma vez, né? Então, cada cor que eu colocar aqui, eu quero trazer aqui, colocar aqui na minha mesa, abrir e mostrar para vocês verem como tá ficando, gente. E é o seguinte, essa encomenda, ela, eu preciso entregar ela hoje, tá? Então, eu acordei bem cedinho, deixa eu falar para vocês como foi meu dia hoje, né? Hoje, segunda-feira, dia 29 de agosto, né? De 2022. E eu acordei bem cedinho, gente, seis horas da manhã, para levar minhas filhas na escola. E ali, gente, eu corri e me arrumei primeiro, né? Enquanto ela se arrumava ainda, né? Para ir para a escola, eu já corri e já sentei e fiz um pouco, né? Desses squares aqui. E aí, eu fui ver elas na escola. Quando eu voltei, gente, eu sentei e dei continuação, tá? Então, assim, acho que eram as oito horas da manhã, mais ou menos, eu já estava com essas seis bases prontas, tá? Já coloquei pérolas, a minha cliente pediu, né? Se eu poderia estar colocando pérolas para ela. E vamos ver, né, gente, se eu vou conseguir mesmo para hoje essas seis peças, tá? São seis tapetes solfais coloridinhos, aquele modelinho, gente, que eu amo fazer. É degradê, colorido, né? Eu amo esse tipo de peça. Então, assim, são peças fáceis, rápidas e muito econômicas, tá? Depois, eu vou deixar o link da videoaula na descrição do vídeo para vocês. Então, gente, aí o que eu vou fazer hoje para render mesmo aqui, né? Já que eu preciso fazer esses aqui e entregar hoje à noite. Eu vou comprar almoço pronto, né? Porque eu já vou na escola buscar minhas filhas. E na volta, eu já compro o almoço pronto, porque, gente, se eu for para a cozinha, aí, bem provável que eu não consiga, né? Porque, gente, nada menos que uma hora, uma hora e meia de prazo que eu vou ficar na cozinha, né? Então, hoje, precisa render. Então, portanto, eu decidi comprar almoço pronto hoje, porque precisa, né, colocar essas peças para ficar pronta logo. Então, gente, é o seguinte, vou mostrar as cores aqui, tá? Essa aqui, olha, marrom mescladinha, gente, eu fiz, eu sabia, né, que eu tinha um pouco aí de barroco, né, que daria para mim estar fazendo três squares. Mas aí, gente, eu procurei, procurei e não encontrei. E como eu estava com pressa, olha, eu tenho aqui a quantidade suficiente que dá para fazer, eu acho. Como eu estava com pressa, eu optei por fazer com duna, tá? Peguei a mesma cor que eu tinha aqui no fio duna e fiz. Só que aí, gente, agora, eu pegando as bases que eu trazei aqui para mostrar para vocês, estava, gente, debaixo de outro tapete ali. Vocês acreditam e eu acabei encontrando, mas agora fica para a próxima, né? Eu trouxe mesmo, vai me mostrar a cor para vocês, gente, olha, a cor caravela 9687. Eu creio que no fio duna também ele seja essa mesma numeração, tá? Porque a cor, olha, é a mesminha, tá? Marrom mesclado. Então, esse aqui, gente, vou fazer um degradê usando cru, marrom, e não me lembro qual outra cor, acho que é preto. Vai ficar muito lindo, né? Gente, esse verde mesclado eu utilizei em todas as seis bases. Essa cor aqui, olha, cor 9536, que é a cor gramado, tá? Rende bastante, a gente gasta bem pouquinho mesmo. Então, essa cor aqui, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Eu precisava fazer, né, utilizando essas tonalidades mescladinhas, que no caso, gente, olha, tá aqui só o pacotinho, guardei para mostrar para vocês. É a cor 9016, que é a cor zebra. Gente, já andei a cidade todinha atrás dessa cor aqui e não encontrei, gente. Eu acho que eu vou ter que pedir pela internet, porque aqui na minha cidade está em falta essa cor zebra. Resumindo para vocês, fui fazer, pensei, dá para fazer. E faltou, gente, uma carreira apenas para fazer o terceiro square. Então, o que eu fiz? A solução seria eu pegar uma dessas duas cores e fazer o square do meio. Então, eu optei pela cor preta, que é a cor que menos tem aqui. Já que o tapete vai ter um degradê com preto, eu achei bem interessante, acho que ficou legal assim. Né? Vocês gostaram? Gente, as pérolas que eu estou utilizando é na cor pérola número 8, tá? Eu gosto de estar usando o número 8 para facilitar, para estar colocando... Para estar passando, né, a agulha por dentro aí, para estar passando o fio também. Então, por esse motivo, fiz ele de duas copes. Essa cor aqui, gente, eu tinha esquecido de trazer, gente, fui lá na sala buscar. Essa é a cor Malbec 9253, gente. Olha, é uma mescla aí de vinho, né? Com bordô, mais ou menos isso. É uma cor muito linda, gente. Achei que ficou muito bonito aqui também, esse. Esse aqui eu não me lembro ao certo o degradê de cores que eu vou utilizar nele, tá? Mas depois vocês vão conferir aqui comigo na sequência, nesse vídeo mesmo. Essa cor aqui, gente. Muito lindo também, né? Que é o azul claro mesclado. Essa cor... Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. É a cor 9172. Isso mesmo, tá? Muito lindo também essa cor. Vou utilizar aqui azul royal, cru. A outra cor eu não me lembro qual vai ser, tá? Depois vocês conferem aqui. Essa aqui, gente, muito linda também. Não poderia faltar, né? Que é a cor vermelho mesclado 9202. Tá, gente? Essa cor aqui eu tinha, acabou. E eu comprei outro porque sai bastante peças feitas com esses squares nessa cor aqui, gente, tá? Muito lindo, né? Gostaram? Não me lembro ao certo. Acho que vai ser castanho... Cru castanho vermelho. É algo assim que eu vou fazer nesse aqui, tá? Agora, esse aqui, gente, olha, já tá bem adiantado aqui, né? Eu já quis estar trazendo ela já mais adiantada para vocês verem o modelo. É... Que eu vou fazer, tá? Mentira, gente. Foi não. É porque quando eu vi... Quando eu vi, né? Trabalhando com pressa, gente. Quando eu vi, já tava... Já nesse ponto aqui. Pensei, poxa, eu não mostrei os squares ainda no vídeo. Já corri, já fiz, tá? Ainda não sei se vão ser todos desse mesmo modelo à base, tá, gente? Por quê? Porque a minha cliente, ela escolheu as cores que eu vou usar. E ela falou, Adri, os modelos, você pode optar por fazer o mesmo modelo todos ou intercalar, fazer de dois modelos ou até mais, né? Então, gente, eu ainda não sei. Eu gosto muito desse tipo de base aqui, né? Pra tapete degradê. Fiz esse primeiro. E vamos ver, gente, o que vai fluir aí no decorrer dessa produção, né? Eu vou pegando aqui, vou fazendo os outros e vamos ver se vai sair algum diferente ou se vão ser aí todos iguais, né? A cor que eu utilizei aqui, gente, no square, não foi mescladinho, tá? Eu não tinha cinza mesclado, nem sei se tem, na verdade. Eu tinha bege mesclado, mas cinza mesclado eu não tinha disponível. E eu acabei fazendo ele na cor cinza mesmo, tá? Na cor cinza, eu vou fazer aqui, trabalhando a ideia de cinza, ainda não sei, é o certo, não me lembro mais as cores. Quero escolher o que são as próximas cores. E é isso, gente. Agora, bora correr, tá? Quando eu passar a primeira cor aqui em todos, eu venho aqui mostrar de novo pra vocês verem, tá? Se vai ter algum diferente, se vão ser todas as bases na cor cru. Ainda não sei, é o certo, tá? Ainda vou olhar ali na listinha que ela fez pra mim, né? E vamos ver aí o que vai sair, né, gente? E bora trabalhar mais um pouquinho. Já, já, eu venho mostrar de novo pra vocês. Lembrando que agora são, acho que, nove horas da manhã. Mais ou menos, tá? E eles estão nesse ponto aqui ainda, gente. Então, assim, eu preciso correr bastante mesmo, tá? Hoje, à noite, se Deus quiser, eu quero que esse vídeo já esteja disponível pra vocês. E essa encomenda também, já quero que já esteja entregue aí na casa da cliente. E aí, gente, será que eu vou conseguir? Bora torcer, né? Gente, olha, eu voltei aqui com as bases, né, prontas. A primeira parte, né, gente? Ou seja, a primeira cor. O que eu queria falar pra vocês é o seguinte, gente. No início do vídeo, né, eu tava com seis. Eu tava confeccionando seis tapetes. E aqui, agora, se você contar, são sete. Por quê? Porque, é... Depois, né, que eu gravei aquele vídeo, gente, a minha cliente fez o pix de mais uma peça pra mim fazer, tá? Aí, ou seja, o prazo de entrega já não vai ser mais o mesmo. Ou seja, já vai... Como vai fazer uma peça a mais, né? Ela me liberou pra tá entregando amanhã. Falou que pode ser amanhã, então eu tô mais relax, né? Então, vamos lá, olha. A cor que eu utilizei para os squares é cor 9734, que é essa cor gloss, gente. Olha que cor maravilhosa. Eu usei pra fazer aqui, ó. Aqui é o verde gramado, né? E assim por diante, gente. Aí, a minha cliente falou assim, olha, você pode escolher entre tons de rosa, né? Degrader de rosa ou de roxo. Aí, gente, eu sei que... O rosa, gente, fica maravilhoso. O roxo também fica, né? Mas o rosa, gente, é perfeito. Aí, eu resolvi, né, fazer já. E já deu uma adiantada, já deixei aqui desse mesmo tamanho dos outros, né? Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês a outra coisa também, gente. Eu tô pesando aqui em off, tá? Porque a minha balança, gente, fala sério. Ela tá de um jeito que tem hora funciona, tem hora não funciona. Então, eu consegui colocar ela pra funcionar aqui um pouquinho, gente. E eu pesei. Até aqui, olha, esses squares pesam, os três squares já com o verde, pesa cerca de 15 gramas. E até aqui, olha, com essas quatro carreiras de base, tá com um total... A base desse jeito aqui, olha, tá com um total de 79 gramas. Então, gente, eu não fiz as contas aqui, mas vocês podem fazer aí os cálculos aí, né? E saber certinho quantas gramas que gastou. Gente, é... Minha filha me falou aqui que dá um total de 64 gramas, então, que eu gastei dessa cor aqui, olha. Pra fazer das quatro carreiras, tá? Então, já tá feito aí os cálculos. Então, vamos lá, gente. Olha, para esse rosa, eu escolhi fazer aqui o degradê, né? Tô utilizando aqui o rosa bebê. A segunda cor, gente, é esse azul mesclado. Eu escolhi estar fazendo aqui, olha, a base em tom degradê de azul. Então, eu usei aqui a primeira cor, que é a cor mais clara. Eu utilizei a cor azul celeste. Essa aqui, gente, eu tô louquinha pra ver esse tapete pronto, gente. Porque eu acho que vai ficar um degradê maravilhoso aqui. Olha, eu usei esse aqui, né? Que é a cor Malbec, que eu falei pra vocês. E aqui, olha, é cinza, tá? Utilizei o cinza aqui pra base. Os outros, gente, foram todos na cor cru, tá? Olha, eu fiz três coloridinhos e quatro aqui com a primeira cor, usando a cor cru. Então, aqui, olha, eu usei para os squares cinza, para os squares vermelho mescladinho, para os squares preto mesclado, né? Com o branco e também para o marrom mesclado, gente, tá? Então, tá aqui todas as bases. Ah, gente, eu gastei, tá? Eu contei, eu gastei cerca de 20 minutos pra fazer cada base dessa aqui, olha, com quatro carreiras, tá? Então, gastei 20 minutos aí pra tá fazendo, tá? Vou ver se eu calculo também os outros, né? Que no final a gente tem aí uma soma, tá bom? Então, é isso, gente. Eu tô passando aqui rapidinho pra atualizar vocês, tá? Já são três horas da tarde, eu preciso correr pra conseguir terminar até amanhã, né, gente? Então, vamos lá trabalhar mais um pouquinho. Vou passar a próxima cor e venho aqui pra mostrar pra vocês novamente. Olha, gente, eu já resolvi mostrar direto ele prontinho pra vocês, gente, tá? Porque é um troca-troca de cor, né? Eu resolvi fazer assim, olha, duas carreiras na cor chumbo, uma carreira na cor vermelho, duas carreiras na cor chumbo novamente. E o bico, olha, eu finalizei aqui com duas carreiras na cor cru. Então, esse é o resultado aqui da primeira peça. Eu estava super ansiosa pra ver, né, como ia ficar essa combinação, gente. Eu amei essa combinação de cru chumbo com vermelho. Vocês gostaram? Então, esse aqui, olha, é o tapete de número um. E depois, gente, eu vou numerando os outros, porque no final do vídeo eu quero saber de vocês qual deles vocês mais gostaram, tá bom? Agora, eu vou terminar o próximo e venho correndo mostrar pra vocês. Olha, gente, essa foi a segunda peça que eu fiz. Olha que lindo que ficou essa combinação de cores, gente. Tô apaixonada nesse tapete aqui. Eu não imaginava, gente, que o bordô ficaria tão lindo assim, juntamente aí com o cinza, com o chumbo, e usei a cor preta para finalizar. Tô encantada com o resultado. Deixa eu mostrar mais de perto pra vocês. Olha que lindo, gente. Fica perfeito, né? Então, fica aí a dica. Olha, se você gostou, faça também, gente, porque é muito linda essa combinação de cores. E esse foi o tapete de número dois dessa encomenda. Agora, eu vou mostrar pra vocês o próximo. Olha, gente, esse é o terceiro tapete que eu fiz, olha, com degradê de rosa, gente. Achei que ficou perfeito também, olha isso. Rosa bebê. A segunda tonalidade de cor foi a cor rosa. E a terceira, né, que foi aí também a finalização, o bico desse trabalho, que foi a cor pink. Gente, encantada com o resultado desse tapete. Ficou tão meiguinho, gente, tão lindo. Ai, que vontade de ficar com ele pra mim. Deixa eu mostrar pra vocês os detalhes. Olha, mostra mais de pertinho, né, pra vocês conferirem. E é o seguinte, gente, eu já vou parar por aqui, tá? Vou encerrar esse vídeo pra não ficar muito grande, né? E outra coisa, gente, por hoje eu já tô parando, tá? Hoje à noite eu não vou poder trabalhar. Surgiu aí outra... um imprevisto, né, na verdade. Então, já tô finalizando agora de tardinha esse modelo aqui. Com esse modelo aqui, a minha terceira peça. Lembrando pra vocês que a minha cliente, ela escolheu mais outro, né? Fez pedido de mais uma peça. E me liberou pra me estar entregando pra ela essa encomenda amanhã. Então, gente, nesse momento eu já vou finalizar esse vídeo pra não ficar enorme, tá? Porque eu acho que eu já falei demais, né? Então, é... Eu prometo pra vocês que no vídeo de amanhã eu vou mostrar as outras quatro peças que estão faltando, tá? Eu vou terminando, vou gravando e mostrando pra vocês, eu prometo. Então, olha, se você tá vendo esse vídeo aqui agora, não esquece de ver aqui o próximo vídeo amanhã. Que eu vou mostrar as outras quatro peças, né? Que com certeza, gente, eu tô achando que vai ficar muito lindo também, tá? As cores aí, né, que eu tô utilizando. Vocês já viram aí os inícios, né, das bases. E estou super ansiosa pra ver todos prontos. Então, gente, desde já, muito obrigada aí pela companhia nesse vídeo. E não esquece, gente, se inscreva aí no canal pra amanhã, assim que entrar o vídeo mostrando as outras peças, você já ficar aí bem ligadinho, né? Pra você ser avisado aí no seu e-mail, tá? Receber a notificação. Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, né? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.